Seja muito bem-vindo ao reprise dessa live, se você não está ao vivo aqui comigo agora, se você está ao vivo, vem comigo. Nós vamos falar hoje com uma convidada super especial e eu faço essas lives para poder mostrar para vocês como pessoas comuns, assim como você, estão tendo resultados vendendo aqui na internet. Tudo bem? Já chega chegando. Eu vou botar os meus acessórios Francisca Joias. Vocês vão ver como é que fica mais bonito uma mulher de acessórios. Inclusive, estou apaixonada por essa letra aqui. Olha que linda. Deixa eu ver se a minha convidada já chega para a gente poder bater um papo. Fica bonito, né? Todos da Francisca Joias. Inclusive, por favor, visitem o nosso site. Vocês vão amar. Tem lançamentos, tem campanhas bem legais para vocês verem como é que eu faço uma campanha na prática. Tem muita coisa bacana. Hoje eu tenho uma convidada especial. Estou pegando aqui o trem. Cara, o que vocês estão fazendo nesse carnaval? Deixa eu pegar aqui. Cadê a minha convidada especial? Deixa eu ver se ela já está por aí. Gente, vocês estão vendo esse bafão do Instagram com ciúmes daquela nova rede social? Está muito engraçado isso, né? O Instagram está com ciúmes da nova rede social. Eu não fui para o Clubhouse ainda por motivos de... Gente, eu sou muito visual. Eu sou muito visual. E aí eu ainda não me conectei com o Clubhouse. E outra coisa que eu não dou conta. Eu não estou dando conta. E eu não sei se vocês lembram. Eu tenho um bebê, né? Eu tenho duas empresas. Tenho um marido para a gente estar lá batendo ponto. Tem outra filha. Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos por que as pessoas não seguem firme em uma rede social. É porque toda vez que sai uma nova, ele sai correndo para lá e esquece de fazer o que pode ser feito. E tudo isso demanda tempo. Tudo isso precisa de estratégia. Não é eu estar lá no Clubhouse falando qualquer coisa. O tempo que eu estou lá falando, eu tenho que fazer uma outra, outra, outra coisa. Então, assim, é muito de ter clareza do que você é, o que você quer e quais são os seus próximos passos. Eu adoraria ficar mais tempo no Clubhouse, mas não tenho tempo para isso. Eu estou regravando os meus cursos. Eu estou com um projeto audacioso esse ano de várias coisas. Então, estar no Clubhouse demanda tempo. É por isso que eu não estou mais tempo por lá. Tá bom? Simbora! Deixa eu ver se a minha convidada especial já chegou por aqui. Se ela está aí, fala assim, cheguei, Sabrina. Deixa eu ver. Está aqui, sim. Olha que coisa. Eu acho que o Instagram está, inclusive, está entregando mais depois do Clubhouse porque ele quer chamar as pessoas para poder vir para cá. Ai, live em dupla com o meu anjo. Tudo bem, Camila. Tudo bem? Tudo bem. Diretamente do centro de expedição, hein? Exatamente. Nosso QG. Eu adoro falar isso. Diretamente do centro de expedição da Francisca Joias. Inspiração. Muito bom. Como a gente montou aqui. Sejam bem-vindos. Por favor, se apresentem. Qual o nome de vocês? Eu sou a Anny. Eu sou o Mayron. Nós somos a UziMai. Muito massa. Eu falo muito com o Mayron. Eu não sei se a Anny usa o perfil do Mayron aí para poder falar comigo. Não, você fala comigo mesmo. Massa. Conta um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês vieram parar na internet? Como vocês chegaram aqui na internet para vender os produtos de vocês? E o que vocês vendem? Deixa eu colocar aqui o Instagram de vocês. Use. Use Mayne. Underline. Acho que eu vou escrever errado. Sua letra para mim. M-I... Não. É M-A-I-N-E. Underline. Deixa eu ver. Vê se está certinho. Vou fixar. Não quer fixar. Socorro. Pronto. Fixou. Agora pronto. Fica mais fácil para as pessoas encontrar vocês. Maravilha. Então conta para mim como é que vocês vieram parar aqui na internet. Ah, começou assim. Eu já tinha uma jornada meio que empreendedora. Tentando na internet, né? Alguma coisa na área do e-commerce. E quando eu conheci você, eu tinha uma empresa de marmita fitness congelada. Conheci você pelo Instagram. Conheci o curso. Aí eu comecei a fazer as maratonas. Comecei a aplicar algumas coisas. Começou a funcionar para mim. Foi quando eu comprei o curso. E... No decorrer das coisas, começou a engrenar. Só que eu era sozinho para poder fazer tudo. Porque nessa época, eu tinha conseguido montar a minha primeira cozinha. Eu trabalhava sozinho para fazer tudo. E... Conforme eu ia estudando, ia aplicando, começavam a sair as vênias. Mas aí eu não conseguia estudar mais porque eu tinha que preparar as comidas. E nesse meu tempo, conversando com a Anny, ela resolveu montar alguma coisa para ter uma renda extra. E eu fiquei com isso aí na minha cabeça por meses. E eu já tinha comprado o curso. E foi aí que eu decidi fazer um teste, né? Aí a gente investiu 500 reais em produtos. Eu montei um... Era mais uma loja catálogo. A gente finalizava a compra pelo WhatsApp. Mas com todas as estratégias do curso. E aí na primeira semana, ela já se pagou tudo. E aí eu fechei a empresa. E aí a gente começou a focar só na Usimine. Maravilha. Vocês moram em São Bernardo do Campo, não é isso? Isso. Que massa. Agora, e como é que foi assim você ir para um outro segmento novo? Porque é muito legal isso, né? Você ir e acreditar. E ter alguém acreditando no seu sonho. Conta um pouquinho mais de como foi isso para vocês dois. Ah, a transição para mim assim foi porque eu já estava bastante saturado também com a cozinha, né? Eu ficava praticamente o dia inteiro em pé fazendo as coisas. Trabalhava de manhã com o meu pai. E aí eu me endava da tarde para a noite. E aí eu comecei a ficar muito cansado. Não conseguia aplicar as coisas no curso. Não conseguia estudar. E com a mudança para cá que foi muito do que eu ouvi você falando também. Sobre você ter produto físico com estoque. Então, ter esse trabalho para mim é muito melhor. Eu consigo me empenhar mais nas coisas que eu gosto mais na parte do designer, né? Da loja. Estou também estudando agora os anúncios. Então, tipo assim, essa transição para mim foi muito melhor. O pessoal quer saber com o que vocês trabalham? A gente vende acessórios femininos. Isso. E é linda toda a comunicação deles. Logo. É lindo como eles cuidam de todos os detalhes. Está aqui embaixo o Instagram. Bem aqui embaixo. Aponta aí, Marão. Aqui embaixo, assim, para a galera ver. Que aí está fixado aqui. É só eles irem lá para poder ver como é muito fofo tudo o que vocês fazem. A comunicação de vocês é muito forte. E acho que isso faz você vender mais, né? Porque, assim, hoje em dia, todo dia tem uma loja nova de acessórios. E o que você acha que faz a Usimine diferente de outra loja? Acredito que a personalidade, né? Se a gente tenta botar o máximo da nossa personalidade ali e o pessoal tem gostado bastante, né? Porque eles veem que são pessoas reais. Atrás da lhamazinha lá do nosso lobo são duas pessoas reais. Posso contar uma coisa feia? Me sinto muito mal quando eu vejo aquela lhamazinha. Uma vez eu fui para o deserto do... O deserto de sal, aquele lá na Bolívia, como a gente chama? Salar do Iune. Já ouviu falar? Sim. E lá é muito bonito e tal. E a gente foi num passeio no Salar do Iune que ficava do dia para o outro dia no meio do deserto. E o Jesus teria que ter reservado o hotel e ele não reservou o hotel. Então a gente ficou meio que no deserto esperando amanhecer o dia. Literalmente no perrengue no meio do deserto esperando amanhecer o dia. E quando amanheceu o dia a gente chegou numa casa no meio do deserto do sal. E aí o pessoal dessa casa recebeu a gente bem e tal. Nos indicou uma pessoa para fazer os passeios com a gente. E quando terminou esse passeio a gente parou na casa de um nativo. E a única coisa que tinha para comer era lhamas. Então eu já comi lhamas. Entendeu? Então eu me sinto mal por ter comido bichinho. Poxa vida. Porque eles são muito bonitinhos. Entendeu? É engraçado porque meio que a lhamas virou o símbolo. Mas não era a intenção. Mas o nosso povo se identificou tanto que a gente decidiu definir ela como principal. E ela virou parte do... E ela é muito linda. E eu sou apaixonada por lhamas. Entendeu? Eu de fato me sinto mal. Eu me sinto... Sabe assim, né? Por que a gente não sente mal por comer vaca? Eu não me sinto mal por comer vaca, né? Porque não tem uma história de uma vaquinha feliz na minha vida. Deve ser por isso. As pessoas não fazem uma vaca e botam o símbolo uma vaca, por exemplo. Mas me conta mais. Como é que vocês chegaram aqui até mim? Foi pelo Instagram? Como é que foi essa jornada de vocês? Eu conheci você que foi pelo Instagram. Apareceu pra mim um anúncio. Aí eu comecei a acompanhar. Comecei a ver alguns vídeos seus. Busquei no YouTube também. No começo, assim, eu fiquei meio receoso. Cheguei a participar de uma live tour. Te fiz uma pergunta. Aí você falou pra mim que o seu curso não era pro meu segmento. Que no caso era alimentação, né? E aí, né? Eu até falei pra ela. Falei, nossa, fiquei chateado. Porque falou isso. Você queria que eu te vim desse, né? Eu tô precisando de terra, né? Aí já ganhou um ponto positivo. Aí mesmo assim, eu continuei assistindo as suas aulas. E aí foi como deu a oportunidade de comprar o curso. Massa. E é muito legal isso. Porque as pessoas, às vezes, elas se sentem mal quando eu falo. Olha, não serve pro seu nicho, sabe? Só que assim, no fundo, se a pessoa quiser e souber, ela consegue aplicar tudo a qualquer nicho. Mas entende que se eu começar a falar funciona pra todo mundo, eu acho que esse ponto positivo que eu ganho falando que não funciona pra alimentos é muito maior do que tentar abraçar o mundo. Com certeza. Eu sou a prova viva disso. Que massa. Vocês já fizeram alguma campanha? Conta um pouquinho. A gente já fez, acho que foi umas 10. Umas 10 campanhas. 10 campanhas. E campanha funciona? Funciona. Muito? Muito. É uma das principais coisas que você tem que fazer. São as campanhas. que a campanha de lançamento foi o boom. E quantos pedidos vocês já fizeram em uma campanha, Maru? Foi 50. Nossa, muito bom. Muito bom. Porque assim, você tá falando que vocês não tinham um negócio há quantos meses atrás? Vai completar nove meses. E a 25 fazem nove meses. Literalmente, mais um negócio construído na pandemia, né? Sim. Porque a gente comprou as primeiras peças foi em final de janeiro, meio de janeiro. Então, não tinha estourado ainda aqui, né? A pandemia. quando eu estou... Aqui na região de São Paulo estourou em abril. Eu lembro, eu tava grávida, assim, no fimzinho da gravidez. Isso. E a gente lançou em maio. Maio. Literalmente, no meio da pandemia. Nossa. E aí, eu acho que assim, é muito lindo ver como vocês pegaram do limão e fizeram a limonada, né? Porque, tipo, você tinha um negócio que você já não tava feliz e aí, mesmo assim, você foi lá e apostou. Vocês são namorados, casados? Me dá uma atualização aí. Namorados. Namorados. E apostou no negócio com a sua namorada e como... É muito forte isso, porque assim, eu acho que isso é muito de ter uma mentalidade empreendedora. Tem uma coisa que você colocou aqui, né? Que é... Qual que é a transformação pessoal que vocês ganharam na vida de vocês? A transformação foi essa mentalidade empreendedora que a gente não tinha, né? Pra poder construir, realmente, um negócio sólido. Que só foi através do curso que eu consegui ganhar esses ensinamentos. E é muito louco como às vezes a gente fica ouvindo muita coisa, né? Principalmente na pandemia. Ai, você vai montar um negócio. Ai, isso não vai dar certo. Ai, você vai ficar vendendo coisas pela internet, né? E a gente precisa estar blindado pra poder viver tudo isso, né? Tantas pessoas apontando quanto a gente também nos dias que a gente também quer chutar o balde. Não adianta, né? É difícil empreender. Ter um negócio não é simples. Requer muita habilidade, estudo, evolução. Então, eu falo muito assim que hoje tem muito amadorismo nos negócios porque as pessoas simplesmente elas pensam em Ah, eu vou montar isso aqui. Se não der certo, eu faço outra coisa. Ah, porque se der, deu. Se não der, tá tudo bem. E aí, quando você olha pra um lado e olha pro outro e decide fazer dar certo, é onde muda o jogo, né? É onde tá a diferença. É, com certeza. Isso é verdade. E eu acho que foi muito do que vocês viveram, né? Tipo assim, agora eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer a use mini dar certo. É, foi... A gente foi com força total, né? Sim. Foi meses ali planejando tudo. Na hora do lançamento, a gente nem esperava, na verdade. O que aconteceu, a gente não esperava. Não mesmo. Você usou a Estratégia Start? Sim, foi ela mesmo. E foi com ela que você fez 50 pedidos? Foi. É isso que eu fico louca, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas não funciona. Aí eu vou ver. Tá, posso ver o que você fez? A pessoa pegou a minha estratégia e fez um Frankenstein. Eu garanto que vocês seguiram a risca, entendeu? Fez exatamente. Conta aí um pouquinho como é que foi isso. A gente trabalhou, montamos a nossa base. Primeiro a gente entregou tudo pra nossa base, fez toda a parte do aquecimento. E usamos a Estratégia Start pra poder fazer o lançamento. Então foi toda a parte de antecipação até a parte do dia do lançamento, na semana durante o lançamento. Então o que foi legal é que começamos vendendo pra base e foi muito rápido pra começar a vender pra fora de pessoas que a gente não conhecia. Foi tudo por conta da Estratégia. Então assim, friamente falando, antes do curso você não tinha um negócio? vendia o que vendia online, não. Você vendia as marmitas, que era outra coisa. Isso. Você não tinha a Usimine. Vou melhorar a pergunta. Antes do curso, você não tinha a Usimine? Não. Não tinha. A Usimine nasceu durante o período que eu tava estudando o curso. Que massa isso, cara. Sabia que assim, eu nunca tinha falado com alguém que criou o negócio assim durante o curso e eu fico muito orgulhosa de ver isso e de ver o sucesso de vocês porque eu lembro que a gente trocou várias ideias no inbox, você manda, às vezes eu respondo, às vezes o meu time responde, mas assim, tem pessoas que ficam mais marcadas porque são pessoas que às vezes trazem perguntas mais elaboradas, perguntas que você vê que vai fazer a diferença, sabe? O Mayron sempre trouxe perguntas assim elaboradas, né? E uma pergunta assim, como é que hoje é a Usimine pra vocês? O que vocês veem de futuro na Usimine? A gente quer ficar 100% nela, né? Hoje a gente trabalha em locais fora daqui, mas a nossa intenção até completar um ano aí, um ano e meio e a gente tá 100% nela. Então vamos fazer um desafio, Mayron. Qual de vocês dois conseguiria primeiro vir dedicar a Usimine? Se ferrou, Vou botar no fogo agora. Eu acredito que eu, talvez. Sim. Porque o Mayron, ele trabalha com a família dele, então é um pouco mais complicado de desvincular e como eu trabalho em um hospital, a minha meta é ficar até o meio do ano. Nós estamos em fevereiro. Como é que você pode fazer essa saída de um outro trabalho pra poder vir dedicar exclusivamente ao seu negócio? Então vou falar com vocês aqui agora como é que você pode fazer a saída de um outro trabalho pra dedicar o seu sonho? O primeiro passo é ver se aquele sonho é possível. Isso vocês já fizeram, vocês testaram, vocês já viram quanto vocês conseguem faturar. Agora o segundo passo é criar uma meta que essa é a meta que você tem que bater pra pagar o seu salário vindo do seu trabalho. E muitas vezes as pessoas não conseguem sair dos outros trabalhos e dedicar os seus negócios porque elas não se priorizam e colocam o salário delas como última opção, colocam o tempo delas como última opção. Então o seu salário tem que estar ali dentro das despesas da empresa. Ah, vamos supor que você, eu não sei qual a sua profissão, vamos supor que a sua profissão seja enfermeira e você vem trabalhar aqui na sua empresa agora na Usimine e quando você vem pra Usimine você não vai conseguir tirar o salário de enfermeira, mas ao menos um salário mínimo você precisa ter esse comprometimento de tirar, até pra criar cultura e pra você ser pago pelo seu próprio trabalho. Só que olha a grande diferença, hoje você começa a pensar, hoje os resultados que você tem eles vêm de horas de dedicação. A partir do momento que você vem e se dedica full time aquilo ali, você tá ali oito horas por dia que nós sabemos que não vai ser só oito horas por dia, automaticamente o resultado vai aumentar porque você vai estar mais tempo olhando pra aquilo ali, mais tempo cuidando dali, mais tempo se dedicando ali ao seu negócio, entendeu? E, peraí que o pessoal quer cerrar ali. Usimine! Peraí, não cerra não. Tá rolando obra aqui. Então, mais tempo você vai conseguir dedicar, automaticamente o resultado vai ser maior porque tem uma coisa muito importante aqui na internet que é o time. é o tempo que você está aqui na internet. Vocês entraram no melhor momento, vocês entraram na melhor oportunidade, vocês estão aproveitando a oportunidade, estão surfando na onda que é vender pela internet, mas daqui seis meses quantas outras pessoas já devem ter entrado? Daqui três meses quantas outras empresas vão entrar e vão passar na sua frente? Quem compra um acessório compra um acessório. então comece a olhar hoje para dentro da realidade de vocês e planejar a vinda de um de vocês para cuidar do negócio de vocês. Quando eu comecei, eu comecei assim também. Não adiantou nada falar para eles não encerrar. Estava fazendo barulho? Não. Não? Dá para ouvir. Quando eu comecei, eu comecei assim também. Eu tinha um outro trabalho e eu me dedicava nas horas vagas. Eu cresci mais quando eu saí do outro trabalho. Só que é normal a gente ter insegurança. É normal a gente ter medo. Só que aí nessa hora a gente tem que olhar para um lado e olhar para o outro. Pensar. Hoje você está construindo o sonho de uma outra pessoa e o seu sonho está aqui pronto para escalar. Ele está preparado para escalar. Sim. Sim. Sabe? Eu acho que vocês estão preparados para poder crescer. E quanto mais você adiar essa sua vinda, mais você está adiando do seu crescimento. Quanto mais você adi... E isso acontece muito porque às vezes nós não estamos preparados e não aprendemos ainda da prioridade para a gente. Sim. Verdade. É que na verdade o medo pelo menos o meu eu estou no último ano da faculdade de psicologia então há pouco tempo há o que dois nem dois anos eu passei a morar sozinha porque os meus pais voltaram para o Nordeste então assim eu preciso ainda estar no hospital para conseguir pagar a faculdade a renda da casa por isso esse medo mas logo logo se Deus quiser vai... Então só que assim como estudante de psicologia a gente sabe qual que é o salário médio de um psicólogo. Sim. E quanto a mais você teria que se dedicar para tirar esse dinheiro da sua empresa hoje? Entende? Tipo quanto a Usimine teria que vender para você conseguir ter o salário que tem hoje? Está pegando o filme? Tipo saindo essa live agora senta vocês dois olha a gente precisa vender tanto a gente vendendo tanto eu consigo tirar isso aqui de salário para você por mês e se você decidiu empreender se você criou um negócio o Mário veio com a estratégia você já tinha um sonho você já tinha isso tudo dentro de você e eu larguei a faculdade de engenharia com seis meses e hoje eu ganho muito mais que todos os meus amigos engenheiros o Jesus ele é doutor em engenharia mecânica e ele largou a PUC para se dedicar a Francisca Joias e hoje a gente ganha mais do que a maioria dos amigos dele que ainda estão lá na PUC sem contar que não é só sobre quanto você ganha a gente é feliz a gente tem tempo a gente faz o que a gente quer é uma série de outras coisas que vem junto a gente também trabalha mais com certeza então se dê esse tempo e pega isso como meta porque se você vir para o Usimai com certeza vai crescer muito mais vamos conversar e talvez a gente está aqui nessa live hoje só para falar isso para vocês isso é verdade talvez o propósito dessa live talvez o propósito dessa live é eu falar isso com vocês porque às vezes as oportunidades estão na nossa frente mas a gente está acostumada a fazer outras coisas e a gente não enxerga sabe você você deve ter ido para ir para estudar você deve ter um histórico que é estudando que a gente consegue as coisas eu concordo é estudando que a gente consegue as coisas só que hoje você tem um sonho latente muito maior sim que é a Usimai eu não estou falando para sair da faculdade é só o que você pode fazer para ter mais tempo para sair da Usimai agora vamos nós estamos colocando assim as oportunidades as vantagens e como uma decisão no seu colo vamos imaginar que essa decisão de sair do seu trabalho hoje não esteja com você essa decisão essa decisão não seja sua se você chegar no seu trabalho hoje e for demitida o que acontece? nossa eu ia gostar muito entende? eu ia estar muito feliz inclusive recente eu conversei sobre essa possibilidade porque eu estou lá há quase seis anos então eu ia estar muito feliz então porque você não busca hoje entender como é que você pode se desligar ou conversar para ser amigavelmente porque a vida é muito curta para a gente fazer algo que a gente não ama porque a vida é muito curta para você estar preso num trabalho por causa de um acerto sim isso é verdade não é só sobre dinheiro sabe? com certeza e você é muito vocês são um casal muito jovem vocês têm filhos? não essa é a hora de arriscar sabe? e o empreendedor ele arrisca mesmo ele arrisca com riscos medidos e como é que a gente vai medir esses riscos você vai ver quanto que você tem que estar vendendo para tirar o salário que você tem hoje para não mudar o seu padrão de vida o máximo que você vai ter que fazer é trabalhar mais sabe? e o kit olha assim voa mais alto águia olha isso a vida é muito curta para ser pequena olha que linda a galera dando maior força para vocês agora olha que lindo isso é sobre ser feliz olha que demais muito bom é verdade e assim eu saí do meu serviço em agosto foi libertador você não está começando do zero sim você já tem um negócio você já tem estratégia você já tem um passo a passo vocês criaram um negócio em nove meses vocês aplicaram estratégias que deram certo agora é só replicar e aumentar só que às vezes você fica preso e essa prisão ela te prende para várias outras coisas tanto para dar voos mais altos no negócio de vocês hoje quanto para realizar os seus sonhos sim faz tempo sim e assim o novo assusta sabe? o novo dá medo sair do trabalho convencional que a gente acha que é uma estabilidade não é uma estabilidade hoje se você chegar na empresa amanhã e o dono da empresa quiser te demitir ele vai te demitir não existe isso de estabilidade existe você realizar os seus sonhos existe você fazer acontecer o pessoal está dando a maior força é a galera está dando a maior força que demais que demais que lindo eu adoro e assim eu acho que vocês estão no melhor lugar sabe? acho que vocês estão no melhor lugar vocês estão num lugar onde tem estratégia vocês estão num lugar onde tem conteúdo o Mairon ele é muito estratégico ele eu acho que vocês formam uma boa dupla você é linda você é cativante você é simpática você é a pessoa que vai estar na frente das câmeras fazendo tudo isso e existe muito começar a fazer live nossa já estamos em uma live é verdade a gente faz a primeira live a partir de agora você não tem mais motivos para não fazer live porque você já fez uma live isso mesmo pode ser e deixa eu contar as coisas para vocês eu acredito muito em encontros o pessoal da da plantor da plantor a arte botânica está aqui está aqui na live acabei de ver que eles são da minha mentoria deixa eu contar para vocês uma história muito legal que aconteceu com eles eu estava num voo indo para o Rio de Janeiro e eles me reconheceram um deles e me reconheceu e tal e a gente tirou foto e conversou e tal aí o que aconteceu eu entrei na internet para comprar uns vasos que eu queria muito um vaso de planta bonito para minha casa só que às vezes eu mato até cactos sabe eu não sei cuidar então eu eu entrei em contato com essa loja plantor que eu achei linda comprei os produtos só que quando eu conheci eles no aeroporto ele falou com que trabalhava mas ele não falou da plantor ele falou que trabalhava numa agência de marketing um negócio assim e aí depois não foi da plantor que ele falou aí eu achei essa plantor na internet comprei uns vasos chegou os vasos lá em casa e veio com uma carta linda deles a coisa mais fofa do mundo e hoje eles estão na minha mentoria olha que demais e olha que conexão né eu encontrar com com eles no aeroporto no voo depois comprar na loja deles olha só as afirmações as respostas que a gente vai recebendo né às vezes a gente ora e fica pedindo respostas e as respostas vem e a gente tem que estar preparado para ouvir e assim como hoje a gente veio para falar dos resultados de vocês eu sou muito feliz de ver os resultados de vocês em oito meses começar uma loja nove meses começar uma loja do zero tá fazendo 50 pedidos com uma campanha eu quero poder entregar para vocês o prêmio de 100 pedidos com uma campanha mas olha o mais importante você nunca fez uma live sim talvez você estava precisando escutar não essa minha força mas a força de todo mundo aqui para vocês irem dedicar os negócios de vocês isso é verdade e deu um gás é virou a chance às vezes a gente fica buscando respostas e as respostas estão ali na nossa frente e acho que o que a gente está fazendo nessa live agora é dar as respostas para vocês porque e se der errado se der errado você volta para o mercado de trabalho se der errado você bota todos os acessórios no mercado livre num monte de marketplace quantas coisas você não faz hoje porque não tem tempo quantas coisas você não faz hoje porque falta tempo muitas então você se dedicando mais você teria mais tempo você é linda você fala bem sabe eu acho que é colocar o seu sonho como não prioridade pode ser um grande motivo de você não realizar os seus sonhos hoje bem forte bem verdade gente obrigada por estarem aqui comigo se vocês puderem deixar um recado para as pessoas que estão do outro lado hoje que tem medo de entrar no curso o curso não está à venda não eu estou entrevistando alunos porque eu quero mesmo fazer um arsenal de entrevista com alunos se vocês querem falar alguma coisa para alguém que está do outro lado principalmente o Mário que era de outro segmento que eu falei com ele que o curso não servia para o segmento anterior dele deixa um recado especial aí vai gente vocês não precisam ter medo eu sei que o medo é natural ainda mais hoje na internet tem tantas coisas vocês não conhecem a pessoa do curso como eu não conhecia a Sabrina mas comecei para poder pegar a confiança digamos assim mas você não precisa ter medo você precisa realmente do curso o curso ele vai te dar uma base que você vai demorar muitos anos para poder aprender sozinho você vai dar muito amor em ponta de faca para poder conseguir tirar alguma coisa o curso ele ele te dá uma base muito grande tudo que a gente construiu hoje foi por conta do que a gente aprendeu realmente no curso se não acho que não teria nada disso aqui hoje muito lindo eu vi o estoque de vocês aí eu fiquei super orgulhosa eu falei não eles realmente fazem muito legal e assim é os bastidores da minha empresa que eu entrego o curso é o consumer e comerci no ar não tem vagas abertas agora mas é que eu queria muito ouvir vocês e falar com vocês e agora eu já entendi o motivo que eu precisava falar com vocês eu que agradeço a gente agradece muito foi muito especial com certeza uma grande preparação que a gente fez os dois ansiosos ai que demais e a nossa meta também em futuro é fazer a mentoria com vocês Deus te abençoe quero muito ter vocês por mais perto de mim e sigam assim cheio de brilho no olho vontade de fazer acontecer e eu quero ver a mensagem Sabrina agora nós temos uma uma sócia social media linda fazendo lives boa essa mensagem eu vou te mandar convencer então tá bom então um beijo gente fiquem com Deus tá sucesso pra vocês obrigado obrigado tchau 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 tchau